A chuva está cheia de perigos que você não vê, por isso evite dirigir em pista molhada, não atravesse trechos alagados e observe o nível de rios e riachos com muita atenção. A água pode subir de repente. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. Bombeiro.